No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o nome da vez para vir para o Grêmio. Isso mesmo, nos pegou de surpresa, ninguém, nenhum jornalista havia falado sobre, né, este nome para agora, né, para o Grêmio. Na verdade eu já tinha ouvido alguns boatos, mas nenhum, ninguém tinha dito de fato que o Grêmio estaria realmente de olho neste jogador, até porque há controvérsias e há possibilidade de ter uma negociação por baixo dos panos, aquela negociação de, ah, só vão saber quando tiver realmente acertado, que é Grêmio e Martin Benítez. Isso mesmo, Martin Benítez pode ser o nome da nova contratação do Grêmio para a próxima temporada. E, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, não é besteira não. Vocês podem ver notícias no seu celular, seja Android ou seja iPhone e iOS. E, além de ver notícias, vocês acompanham também estatísticas dos times, dos jogadores e também podem assistir jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã, e da Liga One, a Liga Francesa, com PSG, Neymar e companhia. Então, baixa logo aí, mano, o link está na descrição, baixa lá. Então, galera, vamos falar sobre Martin Benítez no Grêmio. Isso mesmo, essa é a notícia de hoje, essa é a notícia que está repercutindo e saiu hoje na ESPN. E aí a gente vai trazer essas informações que temos levantadas até o momento, tá? Martin Benítez, que está emprestado do Independiente da Argentina para o Vasco. Nessa temporada, é um dos grandes jogadores aí do Vasco, onde o Vasco gostaria de estar contratando, gostaria de ter ele em definitivo. Mas, pelas questões de valores e a atual fase do time do Vasco, a situação financeira, possivelmente o Martin Benítez não irá ficar em São Januário e ele poderá, sim, estar saindo para algum time. Seja ele argentino, seja ele brasileiro ou até mesmo europeu. Porém, de acordo com o Damiani, que é um dirigente lá do Independiente, ele falou que o time que está mais em cima, não é só um, tá? São dois, mas um que está mais em cima é o Grêmio, que está com melhores propostas, com mais conversas sobre o jogador e mais avançado aí nas negociações. O outro time é o Palmeiras, que também está tentando essa negociação, mas o Grêmio é o mais forte candidato. O valor mínimo exigido aí nessa negociação do jogador é de 4 milhões de dólares, algo em torno aí de 25 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Lembrando, é um jogador de 26 anos, ele é novo, é muito habilidoso, de fato é um jogador que vale, vale dar uma investida e é por isso que tem tantos clubes interessados, não só brasileiros como europeus. E o Vasco possivelmente não irá conseguir a contratação de fato desse jogador. O Vasco gostaria de prolongar o empréstimo, é esse o grande pedido do Vasco, mas o Independiente parece querer negociar o jogador aí para fazer dinheiro, né? Já que ele não vai ser aproveitado no time do Independiente. Porém, teve um contratempo nisso aí, tá galera? A ESPN apurou diretamente com o Romildo Bolzano sobre essa contratação, né? Sobre a especulação do Grêmio estar de fato tentando o jogador. E o próprio Romildo Bolzano falou que não tem nenhuma procura do Grêmio para o Independiente e que Martim Benítez não é um nome de interesse para a equipe do Grêmio no futuro. Mas galera, pensa numa coisa. A gente sabe que o Romildo não é a primeira vez que ele nega, principalmente para a imprensa ou para, sabe? Ele não gosta às vezes de comentar sobre contratações que estão em fases iniciais. Às vezes é aquele famoso blefe, né? Que foi, claro, toda essa movimentação que aconteceu por a nossa ilusão pelo Cavani, mas também aconteceu por outros nomes de outros jogadores que acabaram vindo para o Grêmio e eles acabam não gostando de especular nomes até que tenha algo de fato bem encaminhado. Então, por isso, pode ser que sim o Grêmio tenha uma conversa, o empresário, o jogador, algo do tipo, mas ainda não gostam, não querem, nem podem, certo? Falar sobre isso na imprensa para não ficar aquele bafafá e, ah, um time escuta de lá, um time escuta daqui, daqui a pouco, ah, o Grêmio quer isso, ah, o time quer aquilo, o time quer aquilo, o time quer isso. Então, para fazer essa negociação acontecer, acontece também, de fato, do Romildo, né? O presidente do Grêmio, não estar explanando muito para a mídia. E, de acordo com uma reportagem também, nas últimas semanas, o Grêmio pensa sim na chegada de um outro meia para a armação, para o time do Renato. Então, bem possivelmente, o Grêmio poderá estar anunciando aí o Benítez, possivelmente, ou ele ou um outro nome, porque a gente sabe que o Robinho, eu acho que não vai ser muito utilizado aí pelo Grêmio. Está seando, por mais que seja renovado o contrato dele, não sabemos a quantas vai andar as negociações, né? Se vai ter algum time que vai pagar uma taxisória, se vai levar o jogador ou não, poderá ser negociado. Então, o Grêmio vai ficar só ali com o Jean-Pierre e, de fato, ali o Pinares, né? De dois jogadores de nome, assim. Aí tem o Isaac, que está se firmando ainda, mas não é um jogador que o cara, ó, temos o Isaac. Não, não é esse jogador que o Grêmio tem que ter. O Grêmio tem que ter uns três meias armadores aí de responsa, porque se quebra o Jean-Pierre ou quebra o Pinares, a gente já fica bambu, porque a gente tem três competições. E o Grêmio normalmente disputa três competições. Então, o Grêmio precisa ter jogadores para repor, jogadores de qualidade. E, cara, apostar num jogador de 26 anos, eu acho muito bom, muito bom mesmo. E é isso aí, galera. E o Damiani, ele revelou também que o Benítez tem também ofertas da Europa, tá? Como a gente já falou, não é só aqui o Palmeiras e o Grêmio, mas também ofertas lá da Europa. Ele não se mostrou muito animado por uma negociação indefinitiva com o Vasco. Ele disse o seguinte, ó. A gente espera até o fim de semana. Se não chegar nenhuma proposta do Vasco, e não houve nenhuma até o momento, o Independente já começa a negociar com outros clubes interessados. A clube da MLS da Turquia e outro grande do Brasil. O Vasco tem a opção de compra, mas não responde e está perdendo a opção. E também falou o seguinte, estão chegando propostas melhores por Martim Benítez. Estamos escutando. Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo, ele não continua. O Vasco não decide e está complicado e nós não queremos atrapalhar a carreira do Menino, porque há outras propostas melhores economicamente para o jogador e para o Independente. Para mim, o Vasco não tem intenção de comprá-lo. Por mais que tenha chegado a mim por meio de representante dele, que existe a intenção de comprá-lo por intermédio de uma pessoa, não chegaram respostas. Lamentavelmente, não sei qual é a situação financeira do clube. Então, estamos vendo outras opções. Então, por isso, o Benítez está sim disponível no mercado, está sim disposto a ouvir propostas. E o Grêmio, segundo o dirigente, que ele não iria mentir, não ia citar logo o Grêmio do nada, falou que o Grêmio está em cima, querendo contratar o jogador. Romildo, naquela forma de, não, não estamos negociando, falou que não está com interesse no atleta, mas pode ser aquela famosa recuada, aquele famoso blefe, para estar, sim, daqui um pouco, anunciando aí a contratação de Martin Benítez ao Grêmio. Beleza? Espero que tenha esclarecido todas as informações e dúvidas aí para vocês. Deixem o likezão, mano. O likezão ajuda demais aí a levantar o vídeo. Se inscrevam no canal, que é muito importante também. E não se esqueçam também, gurizada, me segue lá no Instagram. Hoje, após a partida do Grêmio, provavelmente teremos aí a tacinha da Libertadores e mais uma camisa do Grêmio para ser sorteada. Então, me segue lá, mano, ó, MarlonNTG. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fui! Fui!